Recentemente eu vi uma notícia que eu achei muito curiosa e como eu tenho um grupo de WhatsApp com as minhas filhas eu resolvi postar lá só para elas comentarem ou simplesmente darem risada e a notícia dizia o seguinte, que a NASA identificou um asteroide que vem em direção à Terra e que vai passar muito próximo de nós nos próximos meses e aí eu pensei, puxa, era só o que faltava e aí eu postei essa notícia com o seguinte comentário Meninas, vocês sabiam que na época dos dinossauros um pouco antes daquele asteroide vir e destruir tudo houve uma pandemia global? Mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer com isso é que vivemos uma época de muitas incertezas Tínhamos incertezas com relação ao futuro da economia futuro do emprego, capacitação de jovens e agora com essa questão da pandemia, desse chamado novo normal tudo vai mudar ela age como um catalisador para aquelas mudanças que já tentávamos nos antecipar mas que agora vai acontecer muito mais depressa alguns economistas dizem que a economia mundial vai mudar radicalmente nos próximos 20 anos isso devido ao uso de novas tecnologias principalmente a inteligência artificial vai ser a chamada quarta revolução industrial vamos passar de uma economia de consumo para uma economia de compartilhamento essa ideia já aparece na cabeça dos jovens de hoje que não estão nem mais interessados em adquirir carro e nem mesmo tirar carteira de motorista e eles são protagonistas dessa questão ambiental se por um lado essas novas tecnologias com redes de comunicação de alta velocidade sistemas com inteligência artificial ajudam a otimizar o uso de recursos naturais por outro lado diminuem muita demanda por empregos inclusive os especializados e a pergunta que nos cabe é como lidar com esse futuro nesse sentido eu que já trabalho com educação de jovens participo também de um grupo de pesquisas que atua nessas áreas de inclusão social acessibilidade e minimização de impactos tanto na economia quanto no meio ambiente tudo isso com o uso intensivo de tecnologia para citar alguns projetos temos da pulseira para crianças do espectro autista é uma pulseira que tem um computador do tamanho de uma moeda de 25 centavos e tem sensores esses sensores medem batimento cardíaco, condutividade da pele e temperatura com esses dados uma rede neural estima o estado de humor da criança que é mostrado pela pulseira através de luzes coloridas isso é muito importante para a pessoa que lida com a criança para saber seu estado de humor porque ela nem sempre consegue expressar suas emoções temos também um projeto chamado meninas na ciência que é uma competição de foguetes de garrafa PET é um evento de um dia que agrega as escolas da região na parte da manhã é explicado o que é o foguete de garrafa PET como se constrói um e na parte da tarde são montadas as equipes e feita uma competição entre elas e outro projeto muito importante é o da cadeira de rodas automatizado trata-se de um kit que é feito a partir de peças usadas de skate elétrico esse kit ao ser agregado numa cadeira de rodas convencional torna essa cadeira motorizada o que facilita bastante a condução da cadeira e previne contusões nos membros superiores e temos o projeto do carro elétrico esse projeto foi a ideia de três professores eu inclusive que tinha a ideia de utilizar esse carro elétrico como laboratório prático para as aulas de eletrônica e aí conversando com os professores um deles especialista em tecnologias assistivas ele nos sugeriu por que não fazer um carro para pessoas com deficiência e aí pesquisando sobre esse assunto vimos que 15% da população brasileira é composta por idosos que podem se beneficiar desse projeto e 4,6% de pessoas com algum tipo de deficiência motora no mercado de trabalho o grupo de deficientes motores representa apenas 0,22% e apenas 0,15% nas matrículas do ensino superior e com esses dados identificamos um possível problema de acessibilidade para esse grupo que o nosso projeto de alguma forma pode ajudar mas aí você poderia perguntar por que elétrico? por que o mundo vai ser elétrico? todas as formas de transporte vão ter que incluir na sua matriz energética o uso da eletricidade isso porque o transporte é o principal contribuinte para gases de efeito estufa no Brasil além disso nosso projeto tem a recuperação de baterias de lítio o que vai minimizar bastante o descarte desse tipo de material para o meio ambiente e no que esse projeto se difere dos demais que existem pelo mundo? dois pontos principais o primeiro é que ele desenvolve uma tecnologia nacional algo de que nós brasileiros estamos precisando bastante e o segundo ponto é que ele nasce da necessidade de pessoas reais para isso nós fizemos uma entrevista com várias pessoas de diferentes níveis de deficiência e perguntamos como seria o uso por elas desse tipo de veículo que tipo de ruas ou que tipos de vias, tipos de trajeto também perguntamos sobre espaço interno, quantidade de assentos, espaço para bagagem e dados sobre desempenho, autonomia desejada e velocidade máxima esperada com esses dados resolvemos construir um protótipo em escala real fomos até uma marcenaria e construímos algo que no final do dia parecia ser um carro de pipoca mas que deu muitas informações importantes, inclusive coisas que a gente nem pensava como por exemplo altura interna do veículo, espaço lateral para fixação da cadeira meios de acesso ao veículo, inclinação de rampa, entre outras coisas outros requisitos foram aparecendo ao longo do caminho como por exemplo a otimização do uso da energia elétrica para isso esse carro vai ter frenagem regenerativa que é a carga da bateria a partir da energia de frenagem assim como formas de captação de energia do ambiente esse carro vai ter módulos fotovoltaicos instalados no teto para captação de energia solar e estamos pensando também em formas de captação de energia do vento através de turbinas eólicas com esses sistemas de recuperação e geração de energia estimamos que esse carro vai ter uma autonomia adicional de 5 a 10 km o que para pequenos trajetos vai tornar esse carro praticamente autônomo em termos de consumo de energia e essa ideia não é tão difícil ou tão impossível de ser realizada um estudo feito pela Toyota que também tem um carro com módulo fotovoltaico instalado no teto afirma que se eles atingirem 30% de eficiência na conversão da energia solar eles vão ter uma autonomia adicional de 30 km o que vai fazer com que esse carro atenda até 70% das necessidades de locomoção urbana com essas especificações nós fizemos os cálculos de engenharia e o carro ficou da seguinte forma ele vai ter uma massa total de 600 kg um motor de 9 kW que correspondem a 12 cv aproximadamente uma autonomia de 70 a 80 km e velocidade máxima de 80 km por hora o que vai permitir seu uso na maioria das vias de trânsito rápido com essas especificações dividimos o nosso projeto em etapas com resultados esperados bem definidos e começamos a divulgar a divulgação foi feita através de congressos nacionais e internacionais com isso nosso projeto foi ganhando apoio de voluntários e foi tomando vulto nesse ponto vimos que já era hora de adquirir um carro para servir como base para a construção então fizemos uma vaquinha e adquirimos um Gurgel Super Mini o Gurgel para quem não sabe é um veículo icônico do final da década de 80 e início da década de 90 e que foi construído por uma empresa 100% brasileira ela inclusive foi pioneira no projeto e construção de veículos elétricos no Brasil infelizmente ela não existe mais tendo o carro conseguimos apoio de empresas hoje temos o motor elétrico, o acionamento eletrônico e as baterias hoje esse carro se encontra numa oficina fazendo integração com a parte mecânica com relação às baterias estamos desmontando os módulos e chegando nas células e remontando essas células para atender as especificações mecânicas e elétricas do projeto estamos trabalhando também na parte interna temos um aluno de iniciação científica fazendo a programação do painel que vai ser digital eu calculo que em dois meses vamos ter um protótipo funcional fiquem ligados que logo logo vocês vão ver a respeito desse carro e como é um projeto em constante evolução estamos também trabalhando em sistemas de automação para tornar esse veículo dirigível por uma pessoa com tetraplegia concluindo vamos ter um carro num espaço curto de 18 meses e com pouquíssimos recursos e o que aprendemos nessa jornada? que se você tiver um projeto mesmo que ele seja muito difícil de ser realizado divida esse seu projeto em etapas com metas e responsáveis bem definidos e de tal forma que a sua competência e habilidade sejam essenciais para a conclusão dessas etapas e divulgue bastante as pessoas vão entender onde elas se encaixam e vão querer te ajudar porque para contribuir para um projeto que busca fazer o bem todos estão dispostos a colaborar muito obrigado e obrigado e obrigado e obrigado e obrigado Obrigado.